As imagens lembram um filme de acena Mas a cena foi captada pelo helicóptero de ataque AH-2 Sabre da Força Aérea Brasileira Pela primeira vez, a aeronave realizou emprego de míssil utilizando as técnicas de pairado durante o dia e também à noite com o auxílio dos óculos de visão noturna O esquadrão fica preparado para cumprir qualquer uma das ações de Força Aérea que nós somos designados para realizar O treinamento faz parte do exercício operacional Zarabatana 6 do Esquadrão Poti A atividade foi realizada no estande de tiro do campo de provas Brigadeiro Veloso no sul do Pará Os militares também lançaram o armamento fazendo voo rasante durante a noite A nossa qualificação aqui com o helicóptero armado pode ser utilizada como vem sendo utilizado nos grandes eventos como a Copa das Confederações, Rio mais 20, Copa do Mundo e no ano que vem vamos ser utilizados para as Olimpíadas 2016 E aí que seria o ancho Associação 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 Obrigado.